Oi gente, para quem não nos conhece, eu sou a Arminda, ele é o Rogério, meu esposo, e ele vai contar um pouquinho do que a gente decidiu fazer agora. Bom gente, com a pandemia que passou há pouco tempo no Brasil e no mundo todo, muitos mudaram a forma de pensar, e nós também mudamos, como muitas pessoas, e nos decidimos aposentar. Então nós aposentamos e decidimos, primeiramente nós íamos até viver e curtir a vida dentro de um veleiro, e cruzar os mares dentro de um veleiro, mas depois de última hora nós vimos que o pessoal de veleiro era um pouco, meio que monótono, ficava muito dentro da água, não tinha muito contato com o pessoal na terra, enfim, aí nós decidimos comprar um motorhome e viver dentro de um motorhome. Nossa pretensão, não sabemos se nós vamos conseguir ou não, é ir até o sul da América, até o Shuaia, depois ir até o norte da América, no Canadá, e se der, levarmos esse veículo lá para a Europa. Talvez esse carro seja o primeiro Santo Inácio que vá para a Europa, certo? Fizemos uma parceria nós com a Santo Inácio, sem fins lucrativos algum, não tem nada de fins, nem lucrativo, nem troca, nem permuta, nada. Correto, Arminda? Correto. Nada. Apenas uma parceria entre amigos de Carvalheiros, né? O que é essa parceria? Nós vamos ficar criando conteúdos, e eles vão colocar no canal deles, uma historinha de pessoas que vivem dentro do motorhome, que no caso somos nós, e vai ficar rodando vários locais aí. Não só uma imagem de uma estrada, ou só de paisagens bonitas, vai mostrar na verdade tudo. Tudo isso, como que é viver dentro do motorhome, os perrengues que nós iremos passar, como que nós cozinhamos teoricamente aqui dentro, enfim, como lavamos roupa. Nós não iremos ficar em camping, a nossa preferência é ficar em lugares públicos, ficar em posto de gasolina, levar uma vida até que modesta, né? Porque se não, não haja dinheiro para isso, ainda mais na América Central, que tem alguns lugares que é muito caro. Então, teoricamente é isso. Eles, nós vamos criar vários conteúdos, eles vão colocar no canal deles, e irão também aproveitar e fazer os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Que, para falar nisso, eu nem falei qual é o nosso canal, né? Como é que ele se chama? Como se chama, Arminda? Que é o Pé Descalço Pelo Mundo. E por que Pé Descalço? O que a gente já tinha antes uma lancha, e como não pode subir com chinelo, com areia, já era Pé Descalço. E a gente resolveu trazer para cá, porque aqui também não pode entrar de sapato, porque é muito pequeno, é sujo, é fácil, e aí dá trabalho para manter. Então, continuamos com o Pé Descalço, só que agora pelo mundo. Enfim, é Pé Descalço Pelo Mundo, eu não sei se, talvez o pessoal que se treinasse da marketing vai colocar o símbolo nosso, é para vocês entenderem o que é o nosso símbolo, né? Resumindo, ele vai transmitir o nosso dia a dia, a realidade. A gente não vai ficar montando cenário, é isso aí. Ela falou em cenário, que nós estamos aqui, com vinho, queijo e tal, mas, geralmente, a gente quase não usa copos de vidro. A gente usa, geralmente, o que nós temos aqui de alumínio, né? Da Stanley, da Stanley, de plástica, para não quebrar, porque se isso aqui quebrar, caco de vidro no chão e nós, de pé descalço, você já viu o que acontece, né? Então, vocês vão ver, inclusive, que o nosso dia a dia não é isso aqui, não. O nosso dia a dia é uma coisa, assim, simples mesmo, né? A gente preza muito mais pela qualidade, né, de vida, de viver bem, do que com luxo, essas coisas que são supérfluos. Outra coisinha rapidinha também, para poder comentar, é que, sobre o percurso, quanto tempo nós vamos fazer, repito, nós estamos aposentados, nós não temos data definida para chegar a alguns pontos, então, a gente vai viajando. Na verdade, nós temos os dois extremos, ou melhor, três extremos. O primeiro extremo, Ushuaia, o segundo extremo, Canadá ou Alasca, né, que todo mundo fala Alasca, Alasca, então, ela não quer ir para o Alasca, mas, enfim, a gente vai saber isso quando chegar lá no momento. Então, extremo, Ushuaia, Canadá e depois nós iremos mandar o motorhome lá para a Europa. Quando? Período? Não sabemos. Isso pode levar um dia, um ano, dez anos, vinte anos e pode ser que isso aí nem dê certo, né? Quando a gente chega num local, a gente gosta, fica, vai ficando lá um dia, dois dias. Então, às vezes, tem até programa de pegar a estrada no dia seguinte, mas a gente acaba acordando, não está muito disposto, acaba ficando, a gente acaba assistindo um filme mesmo aqui. Enfim, então, assim, ó, é vida realmente de um casal que, de vez, está numa casa, só que é uma casa que anda em cada dia num quintal diferente, num local diferente. Então, enfim, é a nossa vida que vocês vão estar vendo por aí, certo? Mais alguma coisa? Não? Mas, gente, nós vamos brindar a nós, a vocês, ao pé descalço e a Santo Inácio, que realmente, antes de nós comprarmos o nosso motorhome, nós pesquisamos tudo o que se pode imaginar e nós caímos por aqui na Santo Inácio e não tem nada de, como eu falei, tem nada de parceir, nada de desconto, nem nada. Caímos por aqui porque, realmente, era a melhor opção que nós tínhamos no mercado brasileiro e não só no Brasil, como lá fora. Onde nós estamos andando aqui, todo mundo fica surpreso com a qualidade deles, né? Mas, enfim, então vamos brindar por nós, pela Santo Inácio e pelo pé descalço. Até breve. Até.